Mas ok galera, tá anoitecendo, vamos fazer esse parkour louco aqui das ideias, mano Meu Deus do céu, achei um lugar aqui pra... Opa, provavelmente era pra cá, meu Deus do céu Olha que mapa lindo, véi Mapa lindo pra chuchu, cara Meu Deus, é o melhor mapa que eu já vi na minha vida E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então vamos, estamos aqui num vídeo muito especial Que eu tenho certeza que você vai curtir meu brother Porque hoje eu vou apresentar pra vocês Um mapa que é muito antigo dentro do Minecraft, ok galera? E primeiramente, eu quero explicar de onde que veio esse mapa Esse mapa se chama Mirror's Edge E se você já tá familiarizado com um jogo chamado Mirror's Edge Sim, esse mapa do Minecraft é feito por causa do jogo Mirror's Edge Mirror's Edge, caraca, é muito difícil falar esse nome Mirror's Edge, ele é um jogo galera, de parkour Uma ambientação muito massa, em cima de prédios, dentro de prédios Cara, insano, é um dos melhores jogos que eu já joguei Ele e o portal, assim ó, disparado, mano, um dos melhores jogos, tá galerinha? Mas não, tá no meu top 3 dos melhores jogos, tá? Mas enfim, galera, Mirror's Edge, pra quem não conhece, é um jogo de parkour muito massa E nisso, o Minecraft tinha feito, há muito tempo atrás, um mapa parecido com esse daqui Só que aquele mapa, ele usava umas texturas muito diferentes pra simular sombras dentro do Minecraft Por que simular sombras dentro do Minecraft? Porque no tempo que foi adicionado, criado o primeiro mapa de Mirror's Edge Não existia shaders dentro do Minecraft Então era a partir de blocos, que eles faziam, criavam blocos Pra criar shaders, pra criar sombra Que mapa que foi aquele Eu joguei, foi muito excepcional E agora está disponível pra gente jogar novamente Só que ele é um pouquinho mais pesado Precisa de shaders Precisa de um mapa que é pesado Precisa usar a render distance no 14 Então assim, galera Eu até coloquei no 11, saca? Mas eu vou colocar aqui no 14 Ele é pesado, ok galera? É pesado demais Quantos FPS eu tô aqui, ó? Tô com 80, tá? Dá de ver um 8 aqui, ó Tá? Eu tô com 80 FPS Normalmente meu Minecraft roda a 200, sei lá, alguma coisa assim Então é pesado demais Então antes de começar o vídeo, se você puder deixar aquele like Tamo junto, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho também que eu posto dois vídeos todos os dias Às 14, 15 e às 18, 15 Hoje sai um vídeo, cara Do Minecraft Real Que eu vou lá Destruir aquela torre lá do último capítulo Galera, mas enfim Bora que bora pro vídeo Se inscreve nesse canal Se inscreve no meu outro canal Chamado StuxTV Tá aí na descrição do vídeo Também tem os Irmãos Bebê Que é o meu canal junto com a minha irmã E o StuxTV Onde que eu faço live stream Segunda a sexta A partir das 17 horas E bora que bora Tem o meu Instagram também StuxEnderline77 E bora, galerinha Ah, lá no meu Instagram Eu vou sortear a gift card Daqui a um tempo, tá, galerinha? Bora Seguinte Olha que mapa lindo Se vocês sentirem Alguns tipos de gargalo Desculpa Mas é o meu PC Bom, o que que acontece? Dentro do Mirror's Edge Vão ter algumas áreas Em vermelho Que é pra onde Que a gente tem que ir Praticamente, tá, galera? Então a gente vai seguindo aqui E olha só A gente já começa A fazer os parkour aqui, galera E assim Eu não sei se tem um objetivo Nesse mapa, tá, galerinha? Então assim Eu acredito que não tem Um objetivo ainda Como no do primeiro mapa Ok? Eu só tô seguindo aqui Nem sei se é Eu nem Eu nem sei se é por aqui, velho Mas eu tô indo, né, velho? Eu tô indo Não sei se é por aqui, velho É por aqui, velho? Oh! Oh! É por aqui? Definitivamente não é por aqui, né? Estou querendo Mas enfim, galerinha Ele tem um objetivo E tudo mais O primeiro mapa Pulei! Pulei! O primeiro mapa Tem um objetivo Tudo certinho, cara Olha, se vocês tiverem Oportunidade Jogue-me o Mirror's Edge Jogue esse mapa de Minecraft Que é muito, muito louco, velho Muito louco mesmo, meu brother Deixa eu ver por aqui Opa! Ah, tem uma escadinha aqui, ó Ah, mano Tem esses canos aqui Dentro do jogo também, cara E os caras criaram E agora eu pulo pra cá Aí eu pulo pra cá Mano, que parkour gostoso, velho Eu gosto de parkour assim Tá, deixa eu ver pra onde Eu acho Eu suponho que eu tenho que vir Pra cá Eu acho que sim Né, meu brother? Bom, deixa eu ver Tem várias áreas Que a gente pode ir E fazendo parkour Dentro do jogo, né, galerinha? E é muito gostoso, velho É muito gostoso Jogar o parkour do Mirror's Edge De play Que ele também é pra play E também é pra computador Nossa, que branco aqui, velho E agora? Tem que vir pra cá? Eu suponho que sim As cores, galera Elas mostram muito Pra onde que a gente tem que ir Então a gente tem que ir Acompanhando as cores Olha, olha O que que é isso aqui? É um fio? Nossa, é um fio Que doido, velho Eu fui, mano Eu nem sei pra que que serve Esse fio, meu brother Mas eu fui que foi Vamos, deixa eu ver Pra onde que eu tô Pra cá? Então tá bom Então tá bom Vamos pra cá E aí já vou fazer o meu parkour Pulando pra cá Aham Nossa Que isso? Onde que eu tô? Oh, oh Oh, oh Pra onde que eu fui, velho? Que que é isso? Que que é isso, meu brother? Cadê o lugar onde que eu tinha que ir, velho? Não acredito Pera lá Eu vou pular pra cá Pulei que nem morre em torrinho Eu acho que eu vou morrer Mano Ah, eu tinha escada Provavelmente lá Mas eu não quis ir na escada Porque eu sou Stokes Xtreme Miaoze, velho Tá, enfim Vamos vindo pra cá Tem um caminho vermelho aqui Significa que eu tenho que Ah Bom, provavelmente Isso daqui não tá perfeito, hein, velho Bom, galera Voltei aqui pra esse canto Não, velho Eu queria ir pro outro, velho Mas não tem problema A gente vai fazer o parkour novamente Porque o intuito desse vídeo É mostrar esse mapa pra vocês Cara, eu tô até feliz Porque tá rodando shaders, mano No meu PC, velho Normalmente não roda, velho Não sei o que aconteceu aqui Que os caras conseguiram fazer Rodar o shader Não, os caras conseguiram Os caras conseguiram Rodar shaders no meu PC Eu tô realmente de cara, meu brother Mas vamos continuar nesse parkour aqui Que é incrível E eu quero fazer o parkour dos parkour, meu brother Não, eu quero fazer o parkour dos parkour Vai chegar uma hora aí Que eu vou precisar fazer Olha aí, olha aí Com esses toquezinhos Vai Uuuu Uau Nossa, mano Ela é hard de core, velho Tá, deixa eu fazer o parkour lá certinho, velho E aonde que era mesmo Que eu até já me perdi, mano Tava até coçando a cabeça O que que é os piolhos pegando, mano? Tô brincando Não tem piolho, velho Bom Pra... Pra... Pra onde que eu tenho que ir, mano? Pra onde que eu tenho que ir, cara? Pra onde que eu tenho que ir, cara? Eu vou pra cá, velho Eu vou pra cá Não, os caras não dão nenhum aviso Aqui nesse mapa Uuuu, vermelho Tem vermelho aqui É pra vir pra cá, meu brother Não era vermelho isso aqui? Tô sendo enganado Pelo próprio mapa do Minecraft Parabéns, Stux Parte vermelha Encontramos, velho É muito difícil, velho É muito difícil Não é que nem no jogo Que ele mostra literalmente Pra onde que a gente tem que ir Pra cá? Ah, pra cá Achei, velho Ah, achei, velho Pra onde que tem que ir, cara? Ah, eu sou muito inteligente, meu brother E também é pra versão 1.12 O que é muito legal Porque a versão 1.12 É muito estável, né, velho Então é muito gostoso jogar Pera lá, velho Pera lá, velho Pera lá, hein Pulei, velho Fiz o maior parkour do Minecraft, velho Ei É... Opa, tudo bom? Tudo... Tudo tranquilo Não, tá tudo tranquilo aqui, velho E... E pra onde que... É... Pra onde que... Pra onde que eu deveria ir Aqui nesse parkour, né, velho Que que é isso aqui? Como é que eu vou adivinhar Pra onde que eu tenho que ir, meu brother? Que que é isso? O cara me levou aqui pra cá Que é isso, meu brother? Oh, tem que me levar Pro lugar certo, né, velho Que isso, cara? Vamos ver se eu encontro Outro lugar Pá, vou pular pra cá mesmo, velho Caguei, Nelson Vamos pra cá Meu Deus Ah, me deu uma espirrada Que gostosa agora, velho Mas vem, galerinha Olha Uou, que bonito Isso aqui, velho Dá de quebrar? Pô, mano, eu acho que é pra cá que eu tenho que ir, velho De certeza que eu tenho que vir pra cá, mano Eu não sei porque os caras não colocaram Um lugar certinho ali pra mim, velho Mas tudo bem Mas ok, galera Tá anoitecendo Vamos fazer esse parkour louco aqui das ideias, mano Meu Deus do céu Achei um lugar aqui pra... Opa Provavelmente era pra cá, meu Deus do céu Olha que mapa lindo, velho Mapa lindo pra chuchu, cara Meu Deus É o melhor mapa que eu já vi na minha vida Mas eu acho que eu me perdi também, tá, velho Vou ser sincero que eu acho que eu me perdi Esse mapa aqui não tá disponibilizando pra gente Onde que a gente tem que ir certinho, velho Tô ficando triste, gente Tô ficando decepcionado com esse mapa aqui, velho Pelo amor de Deus Eu pensei que esse mapa aqui Ele iria me mostrar pra onde que eu tenho que ir, velho Mas provavelmente esse mapa aqui não está completo Mas pelo que eu tinha visto Ele estava completinho assim, hein Estou aqui, Zinhos Mas enfim, galerinha Eu vou deixando o vídeo pra aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você conhece... Será que eu tenho que vir aqui pra baixo? Definitivamente não, hein Estou aqui, Zinhos Se você conhece algum mapa que é muito pesado Comenta aqui nos comentários Que eu quero gravar agora, mano Que meu PC tá estourando, mano Quer dizer... Estourando mesmo Enfim, muito obrigado por ter visto agora Um beijão, tchau, tchau e tamo junto Um beijão, tchau, tchau, tchau 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 Um beijão, tchau, 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 tchau